Vem pro baile do neve só pra dar xerequinha Fugiu de casa pra me dar xerequinha Menina louca é minha favorita Menina louca é minha favorita Ela desce e se arra pica, ela sobe e se arra pica Ela desce e se arra pica, ela pica, ela pica, ela pica Ela desce e se arra pica, ela sobe e se arra pica Ela desce e se arra pica, ela pica, ela pica, ela pica Quando a buceta limpia é tratamento especial Linguadinha na buceta com gosto de bala A buceta na minha cara, a novinha vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Ela sentou, ela quitou, a novinha tudo gosta Bebiranha sabadinha, o gito toma piroca Senta de quarto, bate pela perda e duxa uma saconeca Vá, vá, pu, vá, vá, pu, vá, bate a buceta no saco Vá, vá, pu, vá, 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 bate a buceta no saco DJ Nenê na produção, cê é louco cachorreira Vem pro baile do nenê só pra dar xerequinha Fugiu de casa pra me dar xerequinha Menina louca é minha favorita Menina louca é minha favorita Quando a buceta limpia é tratamento especial Linguadinha na buceta com gosto de barra Cabuceta na minha cara, a novinha vem de quatro Cabuceta na minha cara, a novinha vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Ela sentou, ela quitou, a novinha tudo gosta Bebiranha sabadinha, o gito toma piroca Senta de quarto, bate pela perda e duxa uma saconeca DJ Nenê na produção, cê é louco cachorreira Da 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 Tchau, tchau, tchau